E aí família Raziel Pet! Hoje vamos dar algumas dicas básicas de como cuidar de pássaros. Vamos lá! Siga nossas dicas valiosas aqui no nosso canal e saiba como cuidar do seu pet. Torne-se um especialista no assunto. Curta nosso canal agora, e não perca nada! Como cuidar de pássaros. Forneça uma gaiola adequada para o tamanho e espécie do pássaro. Isso inclui espaço suficiente para voar e brincar, bem como um lugar seguro para descansar. Alimente o pássaro com uma dieta balanceada de frutas, verduras, sementes e grãos. Evite alimentos processados e adicionar açúcar ou sal à comida do pássaro. Mantenha a gaiola limpa e fresca. Limpe a gaiola e troque a água diariamente. Forneça ao pássaro um lugar para banhar-se. Seja com uma banheira de água ou um lugar para voar e se banhar na chuva. Proporcione ao pássaro um lugar seguro e protegido para dormir, como um ninho ou uma caixa de dormir. Forneça ao pássaro um brinquedo para se divertir e exercitar, como uma corda para puxar ou uma bola para rolar. Ofereça ao pássaro uma variedade de frutas e verduras frescas para estimular o seu interesse e garantir que ele receba uma dieta equilibrada. Se o pássaro for criado em cativeiro, é importante que ele tenha a oportunidade de voar e se exercitar regularmente. Mantenha a gaiola longe de correntes de ar e fontes de calor, como radiadores e janelas expostas ao sol. Consulte um veterinário especializado em pássaros regularmente para garantir que o seu animal de estimação esteja saudável e receba os cuidados adequados. Essas foram as dicas da Raziel Pet para vocês, se gostou, não esqueça de deixar seu comentário e compartilhar. Até a próxima família! Porque os pets são a nossa paixão! E aí